A história da Russel começa em 2004, quando no Rio de Janeiro foi criada a Russel Express. Éramos uma empresa com foco em fornecer serviços de motoboy para outras empresas. Com muito trabalho duro, crescemos, nos destacamos, conquistamos clientes e criamos novas possibilidades no mercado. Nos tornamos Russel Serviços e em 2012 demos mais um passo importante. Ampliamos nossa atuação e passamos a fornecer mão de obra operacional. Começamos com o setor de construção civil, mas logo aumentamos a oferta de profissionais. Pouco tempo depois, ampliamos nosso segmento de atuação e passamos a atender o mercado de forma completa, mas precisávamos de um diferencial. Então resolvemos apostar em uma mão de obra rápida e eficiente, nos tornando a única empresa do setor a entregar profissionais em 48 horas. Em 2016, inovamos mais uma vez e criamos o primeiro e-commerce de mão de obra do Brasil. Em pouco tempo, o Rio de Janeiro ficou pequeno para nós. Viramos referência, fizemos nossa primeira expansão e chegamos em São Paulo, a maior cidade do país. São Paulo foi um grande passo, mas já estávamos almejando algo maior e em poucos anos marcamos presença em toda a região sudeste. Depois disso, fincamos raízes em todas as outras regiões do país. Nos tornamos uma empresa nacional e em 2021 completamos 17 anos de história. Foram muitos desafios, muitos obstáculos e inúmeras conquistas. A marca Rússios Serviços se tornou sinônimo de qualidade e referência no assunto terceirização. Durante a caminhada, impactamos profundamente o mercado, criamos tendências e geramos milhares de empregos. Temos muito orgulho da nossa trajetória e de quantas vidas e negócios transformamos. Mas não vamos parar por aqui. Em breve, abriremos novas filiais, iremos gerar mais empregos e impactar o mercado com ainda mais serviços. Isso tudo sem perder a qualidade que nos tornou referência. Venha fazer parte dessa jornada e faça história com a Rússios Serviços.